Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para Medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Com o retorno das torcidas aos estádios de futebol, Paulo, Edno e Ricardo combinaram de assistir um jogo de Clássico Rei. No dia do jogo, os três encontraram-se perdidos uns dos outros no meio da multidão. Cada um está parado em um ponto, gritando o mais alto possível para que os outros possam localizá-lo. Há um único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Paulo e Ricardo. Um outro único ponto, diferente daquele, em que é possível ouvir simultaneamente Ricardo e Edno. E há ainda um outro único ponto, diferente dos outros dois, em que é possível ouvir simultaneamente Edno e Paulo. Ricardo encontra-se em linha reta a 100 metros do ponto onde se encontra Paulo. Paulo, por sua vez, está a 80 metros, também em linha reta do ponto onde está Edno. Paulo grita o suficiente para que seja possível ouvir-o em qualquer ponto até uma distância de 40 metros de onde ele se encontra. Portanto, a distância em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontram Ricardo e Edno é de... Aí você tem os itens, pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Beleza? O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga a distância em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontram Ricardo e Edno. Beleza? Vamos começar observando essa informação aqui. Paulo grita o suficiente para que seja possível ouvi-lo em qualquer ponto até uma distância de 40 metros. Essa informação traz para a gente a ideia de um círculo. Esse círculo corresponde à região na qual é possível ouvir o Paulo. Então, existe um círculo cujo raio é de 40 metros, que corresponde à região onde o Paulo pode ser ouvido. Essa mesma ideia serve para os outros amigos. Eu quero agora que você observe o seguinte. Ricardo encontra-se em linha reta a 100 metros do ponto onde se encontra Paulo. Então, o Ricardo está em uma posição que eu vou representar bem aqui. A distância do Ricardo ao Paulo, em linha reta, corresponde a 100 metros. Então, desse ponto aqui até o Ricardo, você tem 60 metros. Por que 60 metros? Porque 40 mais 60 é 100. A distância entre Ricardo e Paulo é de 100 metros. Agora, olha só, eu já falei para você que essa ideia do círculo se repete para os amigos. Se repete também aqui para o Ricardo. O Ricardo também está gritando, ok? E foi dito bem aqui, veja só. Há um único ponto em que é possível ouvir simultaneamente Paulo e Ricardo. Então, o círculo correspondente ao Ricardo, ele tangencia o círculo correspondente ao Paulo. Porque só há um único ponto onde é possível ouvir simultaneamente Paulo e Ricardo. Com o que a gente viu até agora, é possível concluir que o círculo que corresponde à região dentro da qual o Ricardo pode ser ouvido é um círculo com raio 60 metros. Porque esse ponto aqui é o único ponto onde é possível ouvir o Paulo e o Ricardo. Esse é um ponto que está a 40 metros do Paulo e a 60 metros do Ricardo. Então, o raio do círculo aqui correspondente à região do Ricardo é de 60 metros. Agora, olha que legal. Foi dito aqui que existe outro ponto único e diferente daquele, diferente desse aqui, em que é possível ouvir simultaneamente Ricardo e Edno. Então, existe outro ponto aqui ao longo desse círculo, onde você pode ouvir simultaneamente o Ricardo e o Edno. Esse ponto é único. Então, o círculo correspondente ao Edno é um círculo que tangencia o círculo correspondente à região do Ricardo. Aí, ele completa. Há um outro ponto, um único ponto, diferente dos outros dois, diferente desse e desse, em que é possível ouvir simultaneamente Edno e Paulo. Então, Edno aqui e Paulo, só existe um ponto único e diferente desses outros dois aqui, onde é possível ouvir Edno e Paulo. Então, o círculo correspondente ao Edno, isto é, o círculo que corresponde à região na qual o Edno pode ser ouvido, é um círculo que tangencia os outros dois. E essa análise é muito legal. Para ter esse tipo de ideia, para representar a situação, é necessário experiência. E a gente ganha experiência estudando, que é o que você está fazendo agora mesmo assistindo esse vídeo. Quando você identificar uma situação semelhante a essa no futuro, é possível que você lembre da resolução desse problema e aplique esse mesmo tipo de raciocínio, ok? Vamos lá. Foi dito aqui que Paulo está a 80 metros, também em linha reta, do ponto onde está Edno. Então, Paulo está a 80 metros de distância do ponto onde está o Edno. Veja só. Como essa distância daqui para cá é o raio desse círculo aqui e é de 40 metros, e o Paulo está a 80 metros de distância do Edno, o raio do círculo aqui correspondente ao Edno é de 40 metros, beleza? E o que mais? Veja só. É pedido justamente agora a distância em linha reta, em metros, entre os pontos em que se encontram Ricardo e Edno. Então, vamos ver aqui. Olha, até que ficou legal. A distância entre Ricardo e Edno é fácil, porque esse pontinho aqui está a 60 metros de distância do Ricardo, porque é um ponto na periferia desse círculo aqui, na circunferência correspondente a esse círculo. Então, daqui para cá é 60, daqui para cá é 60 também. E esse ponto aqui está a 40 metros de distância do Edno, porque aqui você tem um raio do círculo correspondente à região na qual é possível ouvir o Edno. Então, a distância do Edno até o Ricardo, a distância do Edno até o Ricardo, é uma distância de 40 mais 60, isto é, 100 metros. Item correto, item E de elefante. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar, espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!